No Dia Mundial da Saúde, a Frente Ampla em Defesa do SUS realizou um ato em São Paulo. O objetivo é debater com a sociedade a luta contra o sucateamento do Sistema Único de Saúde. A reportagem é de Jomiag. O ato comemora o Dia Mundial da Saúde e tem como tema Saúde para Todos. Temos que sempre reafirmar a importância que teve o Sistema Único de Saúde no enfrentamento à pandemia da Covid-19. E lembra a atuação fundamental do SUS, Sistema Único de Saúde, no combate à pandemia, apesar de desprestigiado pelo governo Bolsonaro. Por isso, os manifestantes também pedem mais atenção e financiamento para o setor. Hoje a gente está celebrando aqui, é um dia de luta, é o Dia Mundial da Saúde, que é celebrado todo dia 7 de abril. E hoje a gente está fazendo no dia 5, porque dia 7 de abril caiu no feriado, então ele foi antecipado. Essa data foi estabelecida pela Organização Mundial da Saúde no ano da sua criação, foi o dia que ela foi criada, em 1948, como forma de incentivar e promover a saúde em todos os países do mundo. É um ato para a gente reforçar que a saúde é um direito e é uma conquista popular no Brasil. A sociedade civil organizada percebeu a importância que tem o Sistema Único de Saúde no Brasil. Não só em função de ter sido o principal instrumento de enfrentamento à Covid-19, mas numa política de um modo geral. O Sistema Único de Saúde é uma referência mundial e tem sido atacado pelos setores particulares, privatistas. Os trabalhadores do SUS e usuários afirmam que a saúde pública de São Paulo está entregue à iniciativa privada através das organizações sociais e isso não significa que a qualidade melhorou. É um processo que, com a proposta e o plano de governo de entrega do Sistema Único de Saúde, da estrutura do Sistema Único de Saúde para as iniciativas privadas, o governo começa com um processo de sucateamento, de falta de manutenção, falta de condições de trabalho, falta de financiamento, até um ponto que se torna inviável. A gente tem um exemplo da maternidade ali na Santa Catarina, que a OS que está fazendo a gestão vai fechar as portas, não, vai fechar a porta da maternidade à usuária que vai procurar um outro serviço se a Secretaria Municipal de Saúde não injetar mais dinheiro. Então isso não é SUS, isso não está dentro do acarboço do SUS. Isso é outra coisa, é o SUS privatizado. Com a chegada do governo Lula, a expectativa é que o SUS volte a ser prestigiado, tenha maior financiamento e participação popular nas políticas de saúde. Estaremos sempre em defesa do SUS, Sistema Único de Saúde, estaremos sempre olhando por aqueles que garantem a construção do SUS, que são os trabalhadores, são os gestores, mas principalmente a população organizada. O SUS não sobrevive se não tiver ali os conselhos, o controle social. Então eu acho que é uma luta de todos e viva o SUS, viva o Dia Mundial da Saúde, que é um dia de luta. Música 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 Música